Gente, o secretário de Segurança Pública do Rio pediu a exoneração do secretário da Polícia Militar. Quem tem os detalhes é o Salutiel Filó. Vamos lá, Salu! Zé Clóvis, é um pedido aí que aguarda um posicionamento do governador Cláudio Castro, que é quem vai dizer se essa exoneração, esse pedido de exoneração será aceito ou não, o que ainda, pelo menos publicamente, não ficou decidido. Olha, é um pedido aí do Vitor Santos, que é o secretário de Segurança Pública do Estado. Vitor Santos, ele pediu o seguinte, ele pediu ao governador, esse pedido foi feito hoje através de um ofício, que o Cláudio Castro mude aí o comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O ofício recomenda aí que o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, disse que ocupa hoje o cargo de secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, desde agosto de 2021, seja exonerado do cargo, né? Vitor Santos, ele indicou um outro nome, Clóvis, para o lugar de Luiz Henrique, que é o coronel Ranulfo Souza Brandão Filho. Segundo Vitor Santos, esse seria o nome indicado para ocupar o cargo do Luiz Henrique. No documento, Santos não apresentou aí qual motivo, né? O porquê, qual justificativa para essa troca no comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Agora, vale lembrar, como eu disse aqui no início, que falta ainda aprovação, ou não, do governador Cláudio Castro, né? A gente fica aqui, a gente está acompanhando essa mudança, essa solicitação de mudança na Secretaria da Polícia Militar do Estado do Rio, desde as primeiras horas desta tarde, e ainda aguarda um posicionamento oficial do governador Cláudio Castro. Clóvis. Obrigado, Saluteel. Muito obrigado. Obrigado, gente.